Jogo de Cintura André Loreto, Daniel Laminelo, Thaís Lima, Verônica Dutra, Colveron e o seu Jogo de Cintura na área nesta sexta-feira santa. O programa hoje especial e na nossa pauta de hoje, receita de família. O que você aprendeu com a sua mãe, avó, tia, pai, avô, enfim, com alguém da família e que possa ensinar e compartilhar aqui com a gente para preparar amanhã, sábado da Aleluia ou então domingo de Páscoa. Vamos trazer aqui então cinco receitas para você, para inspirar você e que tem relação com a nossa memória afetiva. Jogo de Cintura que tem o apoio de Ubra, nós transformamos sonhos em propósitos, nós fazemos Ubra. Causo mais, saúde e tranquilidade para a sua família em todos os momentos. E aí, gurias, quem começa com a receita deste programa especial de sexta-feira santa? André, eu ia dizer, eu ia falar, eu ia dizer, eu ia falar, eu ia dizer, eu ia dizer, André, super democrático, super democrático. André, André, diga lá a sua receita e assim, explicando muito didaticamente para que todos nós e todo mundo que nos acompanha possa preparar aí para o sábado, domingo, só não pode hoje, porque hoje é só com peixe, né? Não, mas essa receita pode com peixe também, só fazer o molho, ó, pode fazer o molho, nada como uma chava. Pode preparar com o que sobrou do meio-dia agora, pode? Pode fazer o soborô, pode fazer o soborô. Ah, que ótimo, então vamos aprender. Então, a receita que eu trouxe é nhoque, né, eu até comentei no jogo da semana passada, que eu aprendi com a minha avó a fazer nhoque, muito pequenininha, né, eu tinha nove anos. Daí, claro, a gente cresce, vai aprendendo a fazer ele da forma correta. Daí, então, a receita é rápida, é super fácil, rápida, só ela tem os detalhezinhos para não ficar... Ah, já dificultou, já não vai conseguir. Ela sabe que é desistir, ela vem e fala que é preguiça. Não, eu estou, e eu estou até com a caneta anotando aqui, mas já me animei. Não, não, calma, amiga, calma. Depende dos detalhes. É, pode usar o que quiser de batata doce, agora ou de batata doce, tá? E esse que veio na foto é de batata inglesa com espinafre. Mas de batata doce, batata inglesa, seja o que for. Daí, se for fazer de batata inglesa ou batata doce, com a casca rosa, né, porque aí o tubérculo tem mais amido. Então, não fica aquela massa aguada, ou que tu precisa pelar para colher, fica aquela massa peguenta, ou que tu tem que botar muita farinha. Então, cozinhe um quilo de batata, né, aí a massa tira com casca. Inglesa rosa. Inglesa rosa ou batata doce, né, rosa. E ela está anotando mesmo, gente, é real. Então, cozinha e aí tirou da água, você pode cozinhar no micro também, esse foi o caso. Mas tirou da água, digamos que cozinhou na água, tirou da água, vai descascar logo em seguida e vai deixar, cortar em pedaços para evaporar o máximo de água possível. E aí vai esmagar com ela morna. Não pode ser nem fria, para ela não criar uma película. E nem com ela muito quente, para você não se queimar. Esmagou, aperta bem, larga um plástico. Essas são as dicas, né, para fazer um nhoque perfeito. Larga um plástico em cima para não criar película e deixa aquela massa esfriar bem. Tem que estar bem fria. Depois de bem frio, para cada um quilo de farinha, a gente coloca um ovo, né, e uma gema. Um quilo de farinha? Perdão, um quilo de batata, um ovo e uma gema. E aí você pode colocar ali uma colher de manteiga e tal, se quiser, um pouquinho de queijo parmesão. Mas não é necessário. Sal, pimenta e... Como assim, André? E um ovo e uma gema? Pois é, ovo inteiro e mais uma gema. Ovo inteiro e uma gema. Daí a clara, você faz um omelete de clara, entendeu? Não, porque a clara vai ficar muito líquido. Ela tá com a clara. Eu acho que mais judiaria, eu tenho que botar as claras tudo fora. Não, bota fora. Faz uma omelete. Faz merengue, amiga. Faz merengue. E aí faz uma paviluba. A semana passada. Não, você tem que fazer piquinho para falar paviluba. Fala paviluba. Ai, meu Deus. Não, volta para a receita. Ai, volta para a receita. E a... Porque a gema tem mais gordura, né? A gema tem gordura, né? Então, ela vai ajudar a trazer a liga. Mistura tudo com aquela batata bem fria. Mistura bem com a mão aperta. E aí vai colocar 300 gramas de farinha. Só 300 gramas, para que ela mistura tudo. Quando colocar, essa é a segunda dica, né? Não pode sovar. Porque senão vai ativar o glúten da farinha de trigo. E aí vai ficar aquela massa peguenta. Aí você tem que colocar mais farinha. Até ela ter condição de tu fazer o rolinho. E aí quando tu fizer, vai comer o nhoque, aquele nhoque duro. E não é isso que a gente quer, gente. Que é o nhoque macio, saboroso, com gosto de batata. Então, botou a farinha ali, misturou e vai apertar com a mão. Aperta, assim como se estivesse... É só juntando mesmo. Tira, abre os rolinhos, corta e vai largar em água fervente. A água tem que estar bem quente. Uma pitada, uma pitada não. Uma boa dosezinha de sal na água. Larga, logo que larga, mexe. E aí para, não fica mexendo mais. Espera, ela vai subir. Tira dali. Que aí agora vem, então, a terceira dica. Eu falei que era difícil, gente. Eu falei. Pode fazer preguiça de mulher, com a colher e largar de mulher. Não tem tantas manhãs para fazer. Não, uma hora faz, uma hora faz. Ela, né? E aí, larga na água bem gelada para ele cessar o cozimento. Que é a mesma dica para o macarrão. Eu sabe o que eu estou me lembrando, amiga, você falando? Eu lembro que aquela vez do curso de massa que eu fui, e eu não sabia o que ia cozinhar, eu fui toda de preto. Para mexer na farinha, eu usei tudo. E fez o macarrão, gente. Fiz e ficou bom. Ficou bom, foi bom aquele cena. Foi muito legal, foi muito legal. Eu estava falando assim, ó, tu não vai falar, amiga, para fazerem uma casinha com a farinha e o ovo no meio, para não cair tudo no chão? Mas é que tu vai largar aquela farinha dentro da batata. Ah, na batata. Ah, tá, então tá. Vai na batata, larga o ovo, a manteiga, tudo na batata. A última coisa é a farinha. Ah, tá. Não, isso vai. Só apertar. Só apertar bem. Ó, a Verônica vai fazer. Eu só tento com a quantidade de socada que tu deu com as mãos aqui nos ingredientes. Eu me perdi, eu não estou dançando. Para, Dani, perdi nada. Tu não perdi nada. Tá aqui, ó, tô de olho, tô de olho. Vou fazer o nhoque para ti. E aí tirou da água bem gelada para esse sal cozimento e larga no molho quente. Hum, aí dá um choque. Qualquer coisa. Daí pega o peixe que sobrou, um atum, um salmão, enfim, o que foi. Faz um molhozinho, aquece bem, larga o nhoque ali dentro. É maravilhoso. Pode gratinar. Aprendi. Se eu vou fazer, um pouco eu vou ligando para a tia... Isso, isso. Me perdi aqui no cozimento da batata. Não, a Verônica liga às 9 horas da noite para eu perguntar. Às 3 da manhã ela fala, tá, mas eu estou finalizando aqui. Não vai fazer um detalhe. Eu não sei, Andrei. Eu acho que comi o cozimento da batata. Eu acho que desmanchou um pouquinho, mas... Detalhes. Não, mas aí se dá um aperto, sou avô, pega uma colher e faz com colher e vida que segue já era. Isso. Essa aí é com a tua avó que tu aprendeu, né? Isso, foi com a minha avó. As dicas foi com a tua avó ou tu foi descobrindo depois? Não, as dicas eu fui... Ela sabia, né? Eu ia de pitaco. Mas é uma receita que me lembra a minha avó, né? Minha avó Julita. Oi, minha madrinha Julita! É? Beijo, madrinha Julita. Vou ligar. Essa foi uma delas, né? Sim, difícil é que eu tenho uma Julita na família, né? Sim. Minha madrinha Julita. Olha, eu vou aproveitar o nhoque da Andréia, que usou todo o tempo para dar a minha receita. Não, para dar a minha receita, gente. Se você achou, como eu, muito complicado, difícil, demorado, que tem que ter toda uma assim... A da Fábio é mais simples. Eu faço o meu nhoque. E só tem três ingredientes. Ah, tu também fez nhoque? Também. Nhoque eu sei fazer. Não, nhoque alemão. Chama em alemão... Nhoque! Sim, e aí é alemão. Vem nhoque! Eu aprendi com a minha avó, tá? Mas a minha mãe também faz, ainda até hoje, faz para o Bruno, meu filho. Volta e meia ela faz. Assim, eu não tenho... Dificilmente tem uma semana que ela não faça. O nhoque alemão, o nome dele é Kles. Kles, que algumas pessoas chamam de... José. Preguiça de mulher. Eu achei primeiro o fim da picada chamada de preguiça de mulher, depois de ouvir a tua receita e eu já cansando... É uma preguiça de mulher. É mesmo, assumidamente, preguiça de mulher fazer esse Kles. Mas é fácil, não erra, gente, não erra. Vai rápido, olha, são só três ingredientes, tá? Três ovos, não precisa separar nada de nada, só enfia dentro. Quebra o ovo, bota o ovo ali, tá? Sal a gosto e duas xícaras de farinha de trigo. Não, bota tudo junto. Vai botando de pouquinho em pouquinho, mas vai batendo, vai batendo, vai batendo. Depois, ferve a água, deixa ferver bem. Coloca... Aí eu pego sempre a colherinha pequena. Como é o nome da colherinha menor? Colherinha de chá. De chá, a chá, a chá, esquenta bem, deixa um tempão ali na água fervendo e vai pegando o nhoque, formatando ali e botando na água. Daqui a pouco, todos vão boiar, não tem erro. Vai encerrar o momento que tá pronto o negócio. Foi, 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 foi. Molho a gosto e tá feito, tá aí a foto, ó, pra não me deixar mentir. Não tem erro, criança adora, é super... É uma massa, né, Dé? É a mesma massa de macarrão, né? Só que, claro, ela fica mais líquida. A gente lá em casa, meu pai é alemão, né? Não parece, né? Eu preto é desse jeito, mas meu pai é alemão. Tá, chama a clés também? Chama a clés. A gente fazia na sopa. Na sopa? Eu fazia uma sopa bem caldeada, fazia esse clés e botava na sopa. Sempre com molho. De guisado, molho de, faz com linguiça. Geralmente de guisado e de linguiça. Ah, minhas crianças adoram, Clés. Adoram. Mas é que é fácil de fazer. É fácil de fazer. Rápido. Mas é que a farinha é saborosa, né? Não fica gostoso. Não dá errado. É sabor de um macarrão caseiro, né? Macarrão caseiro é muito bom. Eu adoro. Acho que eu não vou comer essa. Eu tenho um tempo aí. Mas são duas receitas, viu? Só porque a minha era muito fácil. Uma é com o tempo. A minha só tinha três ingredientes, não tinha erro e era muito fácil. Ah, já terminou o tempo. Vou ter que chamar o intervalo. Na volta, vamos aprender a fazer o quê? Gurias, quem segue na receita? Ah, eu tenho três. Homemlete. A gente vai comer o homemlete na volta. Sério? Isso era eu, porque isso de mulher era a minha receita. Não, ainda bem que eu comia antes do intervalo, porque eu já estava aqui com a banca salivando. Não, não. É que eu quis dizer que eu comia um ovo antes de vir. Ah, então tá. Na volta, na volta. Eu ia dizer que eu tenho três. Não sei, eu mandei vários. Então vai dar tempo. Vamos ficar tranquilos. Vai. Hoje eu vim pra aprender. Se vocês escolherem, como vocês querem. Hoje eu vim pra aprender. Intervalo, intervalo, intervalo. Tudo tem receita. Jogo de Cintura Jogo de Cintura Chegou o Clube D+, o clube de vantagens do assinante do Grupo Diário. Nele, você tem muito mais descontos em restaurantes, lojas, cinemas, academias, farmácias e muito mais. Vem ser mais? Assine agora pelo WhatsApp 553213 7272 ou pelo site do Diário. Clube D+, muito mais vantagens pra você. Aos 28 anos, a Dela Paz com a Engenharia segue sua trajetória com a missão de oferecer serviços de excelência aos seus clientes. Apresentando soluções que possam melhorar a qualidade de vida das pessoas, encurtando distâncias e contribuindo para o desenvolvimento social e econômico de nossa região. Através da infraestrutura, tecnologia e sustentabilidade. Dela Paz com a Engenharia, há 28 anos, transformando a cidade e região. Escolha um novo jeito de cuidar do seu dinheiro. Escolha um cartão que é aceito no mundo inteiro. Escolha taxas mais justas de quem não vive às custas de ninguém pra prosperar. Escolha cooperar. Olha o futuro se desenhando. Já imaginou todo mundo cooperando? Escolha um futuro melhor pra todos. Escolha cooperar. Escolha Unicred. Jogo de Cintura Jogo de Cintura desta sexta-feira santa especial traz as receitas de família do Jogo de Cintura. Receitas que aprendemos com as nossas mães, avós, tias, pais, avós. Dani Minello, o que nós vamos aprender agora? Então, eu vou ensinar o pudim e a sopa, bem rapidamente. Porque eu enviei outros ali, mas eu acredito que... Pronto, já tá demorando. Esses... Não temete. Não temete com a Eluda. Pessoal até com quatro ali. Já tem que fazer a sopa. Fernandinho corta o áudio da Eluda. A senhora ensinou que nesse dia a gente não briga, não grita. É, não tá isso. Não tá isso. A gente não dá loza. Vamos ver vocês, não é isso? Então, o pudim é algo que eu aprendi desde muito cedo com a minha mãe. Eu aprendia coisas com as minhas avós, mas daí era a mãe que fazia. E aí, como era relacionado a forno, eu não fixei muito as receitas delas. Mas a da mãe, a mãe sempre me pegava pra eu ajudá-la. Então, desde bolachinha, essas coisas, tudo, eu fui criando o gosto, né, pela culinária. Porque eu via que era regado de... A mãe cantava, a mãe, sei lá, colocava uma música. Era agradável fazer comidas com a mãe. E o pudim da mãe era maravilhoso. E eu disse, mas eu tenho que aprender a fazer esse pudim. E aí, o pudim, gurias, que eu faço hoje, inclusive, que eu faço por encomenda, quem quer. Esses dias, aliás, pela primeira vez na vida, queimei. Fiz um pudim duplo, né, que daí vai tudo, né. Vai tudo duplo. Eu consegui queimar. O que que é? Queimei porque eu deixei secar a água. E aí, eu só senti que eu tava no quarto, já fazia duas horas que a água tinha que ser. E eu disse, não, vou botar esses ingredientes fora. Levei o pudim queimado pra toda a minha família comer. Ele só fazia assim, ó. Claro, um. Mas queimou a calda de açúcar? Não, é que faltou a água, porque ele é feito em banho-maria. Então, eu vou dar uma receita. A gente faz assim, a gente pega um liquidificador, a gente coloca três ovos, se tu quiser um pudim que não seja duplo ou simples, coloca três ovos inteiros. E aí, tu coloca junto uma lata de leite condensado ou um potinho, que hoje em dia vem em potinho também. Aí, tu corta aquela parte de cima da caixinha pra que tu coloque leite depois. Na mesma medida. Isso, na mesma medida de leite. Então, três ovos no liquidificador, uma latinha de leite condensado ou uma caixinha. E a mesma medida da caixinha de leite. De preferência, o leite integral que ele fica mais gostoso, né. Ele fica mais consistente. Aí, tu coloca tudo pra liquidificar, tá? Existe esse verbo. Daí, tu vai lá, liquidificou tudo. E ao passo que tu fica liquidificando os três ingredientes, tu já coloca uma panela maior do que a forma do pudim. Eu faço em banho-maria, não faço de forno. Tu coloca assim, tipo a metade de uma panela, um pouquinho menos, um terço de água pra esquentar. E aí, na outra, tu pega a própria forma do pudim e coloca duas xícaras de açúcar. O açúcar pode ser o cristal ou pode ser o refinado. E tu deixa ele virar uma calda. Quando ele virou uma calda, e aí tu vai mexendo pra não ficar queimado o gosto do pudim. Aí, tu vai despejar aquele líquido liquidificado do liquidificador. Não, mas tu vai caramelizar a forma dentro do banho-maria? Não, não, não. Tu perdeu... Amiga, você concentra. Tu perdeu a informação. Ah, eu digo... São três... Isso é pior que o banho-maria. São três recipientes. Fabiana? São três recipientes, o liquidificador, a panela com água esperando, a forma com açúcar caramelizado e depois o líquido do liquidificador pra colocar ele dentro. Colocou ele dentro, tampou, ele vai borbulhar e daí tu pode colocar o coco ralado também. Eu amo pudim de leite com coco, mas há pessoas que não gostam, então eu respeito, eu acabo fazendo só o pudim de leite na maioria das vezes. Tampou, coloca em banho-maria e eu deixo 45 minutos. Tem que cuidar porque tem... Eu deixo em fogo brando, tá? Tem pessoas que tem o fogão assim que ele... O próprio fogo baixo, ele já é muito alto, então tu tem que cuidar pra não secar a água da panela, porque senão vai dar ruim que nem aconteceu comigo. Se quiser fazer um pudim duplo, a forma tem que ser maior e aí é o dobro dos ingredientes. Daí são seis ovos, são duas caixinhas de leite condensado, duas medidas de leite para derrita-lhes. Não, eu tô horrível porque eu achei que era duas caixinhas, eu pensei, nossa, deve ser um bolo, sabe? Não, mas ele fica, ele fica alto. A fatia do pudim, ela fica mais alta, ela fica pra cima. Não, mas eu achei que sabe... Ah, tá. É! Essa é a receita do pudim, que eu geralmente levo, aliás, eu fiquei... Quanto tempo a gente ficar servindo? 45 minutos, por isso que eu disse, dependendo do fogo, né? Se for duplo. Se for duplo, tu também deixa, só que daí tu coloca numa boca maior do fogareiro, né? Tu coloca numa maiorzinha e... Mas eu acho que a dificuldade maior do pudim é saber quando que ele tá pronto, né? Não é saber nunca sabe. Porque a gente é confiado, querida, é confiar. Tu olha pro fogo e diz assim, vai, pudim! Vai, pudim! Pronto! Se eu pego, eu pego, eu pego. E outra coisa, eu fico assim, ó, tudo que eu preparo na cozinha, tipo, o pudim, eu digo assim, pudim lindo do meu coração, você quer ser bem bonito que eu vou te comer de montão, eu vou criando musiquinhas pra que dê certo a receita. Agora, você vai duvidando da tua receita? Depois eu explico a sopa, se sobra tempo, gente. Nem, não faça, né? Dá pra tu explicar a sopa, vamos nessa rodada da sopa. Assim, ó, eu gosto da sopa porque a sopa pra mim é uma terapia, terapia pra mim. Porque a sopa pra mim, eu chamo o prato do improviso, porque eu coloco o que eu tenho na geladeira naquele dia. Então, é a primeira coisa que eu faço, sempre eu tenho alho em casa e cebola. Sempre tenho alho e cebola. Daí, eu coloco um fiozinho de óleo na panela, panela grande de 27 litros, porque eu faço sopa e saio distribuindo. Eu sou a sopa da família, então eu levo. Gosto de fazer isso, por isso que eu digo que é terapia. Daí, eu deixo fritar um pouquinho ali a cebolinha cortadinha e o alho. Eu coloco, geralmente, assim, uma cabeça inteira de alho, porque é grande a porção da sopa. Aí, depois que aconteceu isso, eu coloco o frango, que geralmente eu tenho frango também no congelador. Coloco ali, aí sem a pele, eu não gosto de colocar a pele, deixo aquilo tostar um pouquinho e aí eu começo o rito, né? Porque pra mim, o que importa da receita, que eu aprendi com o pai e com a mãe, é o fazer a receita. Então, eu coloco tudo que eu tiver em casa, só que o que me interessa é que eu vou curtindo, eu vou mexendo, eu coloco uma música, geralmente, pra escutar e eu não vou fazer nada se eu não tiver o celular ou a Alexa lá cantando pra mim. Então, é um momento, assim, que eu vou desejando bem e eu vou criando expectativas sobre aquilo. Então, eu falo com a comida, e isso não é loucura, eu digo assim, ó, o que você quer que eu coloque? Tuf! Orégano. Aí, se eu tenho, tipo, páprica, pimenta, orégano, gengibre em pó, eu coloco louro também. Então, tudo isso sempre tem na minha sopa, porque pra mim... Eu adoro essas receitas que as pessoas vão botando... Você nunca vai fazer daí? Mas eu faço porque tem tudo ali, entendeu? Ah, eu sei as quantidades... Ah, eu nunca decoro as quantidades. Eu sou a sopa do improviso, ó. E eu vou provando, eu sempre tenho uma colherinha externa que eu vou provando. E o mais difícil de eu ter que gravar receita é isso, porque eu também vou no olho, sabe? Eu também faço. Ah, eu tô sentindo que... É, eu sinto... Eu olho pra sopa e digo assim, querida, o que que tu queres hoje? Aí, ela diz... Pimenta. E eu, ai, vou te achar de pimenta. Então, eu vou lá e vou colocando, eu acho que isso que é legal. Eu sou assim, com bolo, porque eu não tô sentindo bolo na minha vida. Porque eu vejo, ai, eu monto de farinha, vou misturar, vai dar certo. Não, não, mas aí tem coisa, tipo a sopa, tu até te permite tu colocar algumas coisas, mas aí, o que que eu faço? Eu pico bem ali, aí eu vou dizer o que que eu coloco. Geralmente, eu coloco milho, gurias, daí eu pego milho de latinha, eu coloco ervilha, eu coloco lentilha, é muito forte a minha sopa. Eu deixo assando no forno já uma moranga cabochá, aquelas que tu corta ao meio, e aí eu tiro a sementinha, reserva, porque faz muito bem a semente. Eu tiro toda aquela papa que fica, daí ela fica uma sopa laranja, né? Eu coloco, daí, berinjela, se eu tenho batata doce, sempre tem na minha sopa. E aí, o que acontece? Depois eu levo um panelão lá pro pai e pra mãe. Eu sou pão de legumes, que tu faz. É, mas ele tem todos esses ingredientes que eles valem pra mim como uma refeição. Não, sim. E daí eu fico pensando no pai e na mãe que já, tipo, ficam meio que restritos por fazer a própria comida deles. Não tem quem faça. E aí vira o prato principal, porque a sopa, tem pessoas que não gostam porque dizem que sopa não é comida. Mas a que eu faço... Na minha família é sempre assim. A que eu faço é uma comida... Só a sopa não existe. Mas é muito tudo, amiga. Não, mas só a sopa não existe. Mas eu sou desse pensamento. Sope pastel, de massa caseira, sempre tem alguma coisa junto. Só a sopa não existe. Sopa não é janta. Mas a que eu faço, querida, é janta e sobremesa. Mas, gente, nada como ter um gripão e comer uma canja de galinha antes de eu dormir. Você dá um suador de madrugada, no outro dia tu acorda plena. Eu adoro. O Léo faz pra mim quando eu tô gripada. Viu? Olha que legal. Eu adoro sopa. A canja de galinha, se tu fizer, quando tá meio mal, quando enjoado, assim, meio mal no estômago, não pode, ou tá com virose, quem é mãe, tem filho e tal, faz uma canja bem levezinha, só com arroz, batatinha e cenourinha, e bota hortelã. Ah, e hortelã. Quando termina, desliga, coloca as folhas. Gente, é deliciosa. Por que hortelã? Eu adoro gostinho da hortelã. Ela ajuda no estômago e aí existe uma sopa portuguesa sem a cenoura, no caso, só batata, só arroz e hortelã. É uma sopa portuguesa, inclusive. E tu sabe que a sopinha que o Léo faz pra mim é quase igual o que tu falou, só não tem a hortelã, mas a gente bota aquela couve, manteiga, sabe? Ah, sim, aham. Daí bota a couvezinha, gurias, é muito bom. Ah, tu tá louco, eu adoro, eu adoro. É muito legal da sopa que tu pode improvisar com aquilo que tu tens na geladeira, né? Tu sabe, esses legumes que tu tava falando, eu gosto de fazer risoto de legumes, daí eu uso exatamente, eu pego um arroz arbóreo, é isso? Pego, faço um caldo de legumes, bem com isso aí que tu falou. Só não tem o milho e eu boto, esqueci o nome do outro negócio agora, mas enfim. Cúrcuma. Ah, cúrcuma eu coloco, mas daí é tempero, mas o salmão bota o milhozinho e faço caldo e vou fazendo o risoto de legumes, gurias. Fica assim, ó, maravilhoso, maravilhoso, não precisa de carne, não precisa de nada. Aham. Eu adoro. Sopa tem que ter pão e acompanhamento disso, você vai ser. Ah, é verdade. E feijão com pão, então. Ai, tem que ser novinho. Sim. Aí tu pega na panela, bota o ferro. Gurias, assim, ó, uma coisa que eu não sei, eu tenho... Fiquei com o arroz, o meu arroz, ele sai assim, ó, formatado da panela, que ele serve pra segurar a porta em dias de vento. Ai, unidos venceremos. Eu acho que eu já vou com medo de fazer o arroz, mesmo olhando a receita ali, duas e duas e não sei o que. Quando as pessoas vão fazer lá em casa, assim, ai, todo mundo vai fazer um prato, não sei o que, não sei o que. A Daniel não faz o arroz. Eu já contei pra vocês que uma vez eu ia cozinhar pra uma turma de amigos e aí eu falei assim, pode deixar que a gente tá comigo, eu vou fazer uma massa. Olhei a receita, fiz tudo, deu tudo errado, só que a receita que eu tava olhando era como não fazer massa. Ah! Que 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 você é potente! Eu tava na água fria, sem óleo. E em nenhum momento tu te deu conta? É porque eu sempre errava a massa, eu pensei, agora vai, eu vi que tava ficando empedrada. Mas tu sempre errava, a gente chamou teus amigos pra fazer o que tu sempre errava. Porque eu tava olhando a receita pra acertar dessa vez. Gurias, eu tirei um cimento, realmente teve que ir tudo fora. Não, claro. Que ajudiaria. Que momento. E tu, Verônica? Que revelação. Fala, Verônica. Eu. É que eu tô desde ontem tentando pensar alguma receita que é de família, só que tem coisa, aí tu começou a falar e tem coisa tipo da minha avó, que ela sempre fazia. E hoje eu me arrependo de eu não ter aprendido com ela. Mas acho que a mãe aprendeu e agora virou uma meta pra mim, eu aprender. Isso aí. O pudinho, pudinho, não é pudinho, é pudinho. Da minha avó é pudinho. É que nem a ambrosa. É, ela fala. É, ela fala. Eu falava. Eu falava. É o pudinho da avó. E também a broinha, que sempre tinha na caixinha a broinha de Maisena, que ela fazia. E na sexta-feira santa, ela sempre fazia, eu vou fazer a mãe fazer, inclusive hoje pra nós jantarmos, o bolinho de... Pacalhão. É, não é bacalhão, né? A gente faz com o peixinho mais simples. Uma sardinha. Uma sardinha ali do arroio do verde. É, inclusive, né? Vamos dar jeito de pescar. Como é que faz bolinho com o que sobrou do peixe, André? Fiquei curiosa. E a avó também fazia um sopadão, assim, com o que sobrava tudo dos peixes pra gente comer dele. Junta tudo bolinho, é a coisa mais fácil. É. É que depende do bolinho, depende do peixe. Se ele é muito gorduroso, daí tu vai ter que equilibrar com o que vai colocar pra fazer o aglutinado, né? Tu pode botar arroz, pode botar farinha. Não, mas o que a mãe, que a avó fazia, a mãe sabe fazer, ela faz a massa, espalha a massa e faz tipo uns pastéisinhos compridinhos, assim, com um molho de peixe dentro. E a massa é um negócio extraordinário, assim. Não é pastel de peixe, não bolinho. É, tipo um pastelzinho de peixe, só que ele chamava de bolinho de peixe, que a avó sempre fazia. Então, acho que essa vai ser a primeira sexta-feira santa sem a avó. Então, acho que eu vou pedir pra mãe pra gente fazer. É isso aí. Aprende a fazer. Aprende a fazer e depois faz uma janta pra gente comer. É isso aí. Ah, não, cozinhar pra mais gente, aí já é um desafio. Ah, querida. Gurias, que bonito a Verônica externalizar esse sentimento, porque é assim que a gente se sente e acho que esse foi um dos motivos pelos quais foi sugerida essa pauta, né, Gurias? Porque a gente é permeado por afetos, né? Pelo paladar, pelo olfato, enfim. É todo um contexto. Não é a comida em si. E assim, ó, podia ser péssima a comida que a gente comesse, mas o contexto, regado de carinho, regado de atenção. Porque eu lembro, assim, a minha avó, na simplicidade dela, as duas, a gente chegava na casa deles, porque não tinha celular, não tinha telefone, a gente chegava de surpresa. Primeira coisa que eles faziam... O Fernando Barcelos tá me avisando aqui, me mandou um papo bem bravo. Eu parei na primeira coisa que eles faziam, depois eu continuo. Valor, agora! Jogo de Cintura So, darling, take my head, you got to understand, I don't wanna just be fair, come away with me and live my fantasy, I don't wanna just be fair. Chegou o Clube D+, o clube de vantagens do assinante do Grupo Diário. Nele você tem muito mais descontos em restaurantes, lojas, cinemas, academias, farmácias e muito mais. Vencer mais, assine agora pelo WhatsApp 55-3213-7272 ou pelo site do Diário. Clube D+, muito mais vantagens pra você. Aos 28 anos, a Dela Paz com a Engenharia segue sua trajetória com a missão de oferecer serviços de excelência aos seus clientes, apresentando soluções que possam melhorar a qualidade de vida das pessoas, encurtando distâncias e contribuindo para o desenvolvimento social e econômico de nossa região, através da infraestrutura, tecnologia e sustentabilidade. Dela Paz com a Engenharia. Dela Paz com a Engenharia, há 28 anos, transformando a cidade e região. Escolha um novo jeito de cuidar do seu dinheiro. Escolha um cartão que é aceito no mundo inteiro. Escolha taxas mais justas de quem não vive às custas de ninguém pra prosperar. Escolha cooperar. Olha o futuro se desenhando. Já imaginou todo mundo cooperando? Escolha um futuro melhor pra todos. Escolha cooperar. Escolha Unigred. Escola Nossa Senhora da Providência. 57 anos educando com base nos princípios pedagógicos guarnelianos. Faça parte dessa história. Atendemos berçário, educação infantil, anos iniciais, anos finais. Escola Nossa Senhora da Providência. Educar pelas vias do coração. Fone 3221-1862. Vem para a Ubra e comece a planejar o seu futuro hoje. As inscrições para o vestibular da Ubra estão abertas. A Ubra oferece cursos presenciais, híbridos e EAD. Estude do seu jeito. Escolha o formato de ingresso e desconta o que mais combina com você. Mais qualidade de ensino. Mais flexibilidade. Chegou a hora de colocar mais Ubra na sua vida. Está de portas abertas em Santa Maria, a Excelência, clínica especializada na prática de quiropraxia. É ela que é responsável pelo tratamento da coluna e demais articulações sem a utilização de medicamentos. O tratamento quiroprático atua tratando a origem do problema. Pode ser aplicada a hérnia de disco, dores na coluna, dores musculares e dores em articulações. A Excelência está localizada na Central de Clínicas, Rua Pinheiro Machado, 2350. Agende sua avaliação. Agende sua avaliação. Jogo de Cintura 3, 2, 1. E aí quando nós chegávamos... Não, é para retomar o programa agora, Daniela Minello. Quer? Eu vou retomar o programa. Ah, entendi que era para... Ai, desculpa. Não, mas pode deixar. Não, pode deixar. Agora vai ficar isso aí na gravação. Não, não vai ficar gravando. Não, não vai ficar gravando. Não, não vai ficar gravando. Isso é pecado? Sexta-feira. E o jejum da boca ardida. Sexta-feira. Eu só fico pensando na minha final da vozinha. Ela... Minha filha, de sexta-feira Santa a gente não grita, a gente não briga. Tudo que a gente está... E o medo do sábado dela é dia, né? Ainda bem que a mulher leva tudo... E aí o sábado dela é lua e a gente já acordava assim, ó. É, o jejum... No sábado dela é que a gente não dava um pio. O giradinho é do xingão também. Não pode a chefinha xingar, gente. Jogo de cintura de hoje traz as receitas de família. Que nós aprendemos com nossas mães, avós, tias, pais, avós. Avós. Fala, Dani Minello. Termina a tua fala, depois vamos passar a receita. Que os avós, quando a gente chegava, assim, de surpresa, o que eles faziam para demonstrar que nos amavam era um prato, né? Até eu já falei em um dos programas, a minha avó saía correndo e dizia só um poquitinho, poquitinho. Que em italiano é só um pouquinho, só um pouquinho. Ela saía lá no quintal e só escutava assim, ó. Era uma galinha sendo esguelada para virar uma sopa. Mas era o jeito. E aí a gente saia chorando, mas era aquilo. Porque a comida era pega no jardim, né? Uma comida sopa. Tomava sopa. E a dela fazia uma galinhada. Minha galinha. E a minha outra avó também. Então eu já presenciei matarem porco, fazer salame. A gente participava, né, de todo o rito. Então o jeito... Era a minha avó que matava o porco. Sim. Ninguém chegava perto. Sou eu que... Não, era a família inteira que se envolvia na equipe de matar o porco e de matar a galinha. Então a gente foi acostumada. E era o jeito que eles nos afetavam, né? Era de demonstrar e dizer eu te amo. E era a partir da culinária. Eu lembro do cheiro. Eu tenho uma vizinha que faz o cheiro da comida da minha avó, Chica. Isso me lembro. Eu passo pelo corredor e eu digo, ai, dona Sinara, Sinara e Paulo. Beijo. Eu amo. Taísima e suas receitas. Só vou fazer um adendo antes. Gurias, eu amo arroz com ovo. Arroz com ovo com a gema mole. E a minha avó fazia arroz com banha. E eu comia aquele arrozinho puro. A minha avó com banha. E fizemos a azeite. Usa banha. Isso. Usa banha. Usa banha de porco. A minha mãe faz até hoje. A minha mãe cozinha só com banha. Isso, mas ela fazia a banha do porco que ela amassava, que ela tirava. Banha caseira. Sim. Gurias, eu comia aquele arroz purinho porque aquele me remetia a arroz com ovo. Assim, ó, que loucura, né? Uma coisa tão simples que eu amo tanto. Mas, enfim, vamos para as receitas. Receitas. Eu trouxe três receitas que me dão uma memória afetiva muito forte. Eu vou começar pelo café batido com leite. São coisas simples, mas é coisa que faz parte... Eu adoro. Simples que eu sei fazer. Exato. Viu, Nélia? Café batido. Simples. Paz, 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 paz. E remetem muito à minha juventude ali e tal. Quando eu estudava no Maneco, as minhas colegas adoravam pôr lá em casa, que na época meus pais tinham padaria. E aí a gente tinha aquela mesona de fazer pão e tal. E aí o pai assava. A gente tinha que sair de manhã e ele assava o cacetinho novinho e fazia o café batido dele. Que é assim, ó, um pouquinho de água, iguaçu e taca-le-açúcar, minha filha. E bate, 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 até ficar aquela coisa, aquela calda. Como é que a minha mãe fala quando é calda? Quando é muito doce, que falam. Então fica aquela calda daí completa com leite e fica aquela espuma. E aí ele fazia naquelas xícaras enormes de meio litro e aí ficava, tipo, uma xícara pra mim, uma pra daia, ou pra pátia, ou pra mate, as minhas amigas que eu posava lá. E o cacetinho quentinho saindo do forno com a margarina derretendo. Nossa, então assim, isso pra mim é uma delícia, fácil de fazer e tem essa memória afetiva. Outra coisa, quando eu tinha dor da garganta, o pai sempre ensinava a gente fazer um gargarejo. Que aí tu bota água morna, limão, vinagre, sal e mel. E aí você tem que fazer pelo menos três vezes o gargarejo e a água tem que tá morna. Gente, isso aqui dá uma aliviada nas amígdalas. Porque tu fica às vezes com aquela amígdala meio coisada. Assim, ó. Se tu tem nojo, tu vai coisar até a tua alma. Mas não é pra engolir, gente. Faz o gargarejo e taca fora. Agora, incrível também, faço até hoje, dou de dica. Terceira memória. Afetiva. E aí, gurias, já comentei que eu já vendi cachorro quente, né? Com meus pais, que eles tinham tal, né? Tinha carracinha, blá, blá, blá. E a minha mãe sempre fazia um molhão de tomate. Porque na época era com aqueles molhão de tomate. A salsicha, porque era de estufa no início. E aí, lá em casa, a gente amava macarronada com salsicha e ovo frito com a gema mole. Então, era aquele molho caseiro de tomate com cebola, alho, orégano, que a gente amava. Assim, eu desde pequena adoro orégano. E aí, fazia aquela macarronada que era pratada. Geralmente, comia eu, minha mãe, meu irmão. E aí, quando o pai chegava, comia também. E aí, a gente pegava, fazia aquela macarronada. E aí, no final, os ovinhos fritos com a gema mole. Pra se misturar junto, tudo no macarrão. Então, tipo, essas coisas me lembram bastante situações de família, assim. E é isso, gente. Baratinho pra fazer também. Você fica pensando agora como que a gente cria essas memórias também com cílios, né? Qual é a massa melhor pra fazer com salsicha? Ah, espaguete! Eu escrevi a receita e esqueci, gente. Espaguete é o melhor. Não, lá em casa, a gente fazia com espaguete. Daí, vai de gosto, né? Mas eu vou fazer com espaguete. Eu adoro, que daí, amiga, é bom que tu suja bem a roupa, né? Tu vai pegar a massa e blum! É uma delícia! Ah, é um canel! E você já parou pra pensar, gurias, o que que os nossos filhos, né? Os que têm filhos aqui. Os meus filhos, a preferência deles, agora eu fiquei lembrando do ovinho mole. É comer bife, bife mesmo, bife de carne, passando na gema molinha. Eles têm paixão, eu chego a fazer um rostinho assim, ó. Dois ovos, eles comem quatro ovos por dia lá em casa. É obrigatório, regra. Dois ovos assim molinhos, que são dois olhinhos, o bife, o arroz e o feijão. E eles cortam e vão lá e fazem assim, ó. Eles molham, eles passam o bife. É o estilo de vida, entendeu? É que nem crossfit. Tem gente que faz crossfit e tem gente que ama a gema mole, entendeu? Não é o estilo de vida. Mas como é gostoso o faladar, né? Porque vai criando e eles... Eu já perguntei o que eles mais gostam. É bife, o ovinho mole. Ah, a gema mole, tem gente, mas tem gente que não gosta. Mas tipo assim, ó, eu sou louca por ovo de qualquer jeito, mas não gosto de quindim. Por causa do cheiro de ovo. Eu amo quindim e, aliás, pra um próximo programa, sei fazer um quindão. Mas eu não consigo gostar. Posso trazer e trago suspiros também, porque dá um monte. Fica sobre as duas claras de ovo. O suspiro é o... O merenguinho. É o merenguinho. Ah, tá, tá. E ele fica um puxa-puxa assim na boca que tu faz... Hum... Esses eu lembro quando a gente tinha padaria, bar em casa, a gente vendia isso. Daí vendia os quadradinhos, lembra? O meu dinheiro acho que era 15 centavos, 20 centavos. Mas como a gastronomia traz isso, a Thaís falando, ela chegava quase... Entusiasmada. Quase não. Quase? Ele se babando. Não, se eu babando. Eu vou atrás. E ele se fofinha. Emagrecendo, deixa a minha cetose dar certo, que eu vou me atacar. E aí eu vou fazer um elogio pra Andréia Loreto, porque o jeito que a Andréia exerce a sua função, uma das, né, de chefe, é esse afeto, né, gurias. Porque dificilmente alguém vai chamar de novo, vai contratar um buffet se não for afetado. E o afeto não é apenas pelo paladar, são todos os sentidos envolvidos, né, inclusive a visualidade. Que eu acho muito bacana, né, porque tu chega assim num lugar, tu come, vocês já ouviram falar assim, ah, comi com os olhos. Ah, exato. Porque é todo um contexto, às vezes a comida pode ser maravilhosa, mas ela tem um desleixo ali na montagem que tu diz, é, é horrível. E às vezes até a dificuldade da pessoa, né, que às vezes eu tento fazer uns pratos, fotografar bonito, lá eu olho, amor, isso parece um prato de pedreira, amor. Tem que botar menos, né, eu falo, ah, mas parece tão bonito. É que a gente acha que agrada na quantidade, que isso vem dos nossos avós, né, que eles achavam que se a gente gostasse tinha que comer várias conchadas de risoto, de não sei o que, e não, né. Mas é que é difícil, eu acho, essa coisa do olhar estético pra empratar, assim, sabe, pra mim pelo menos é. Ah, eu como pelos olhos, literalmente, eu olho e digo, ah, é aquilo ali que eu quero. Pode até nem ser assim o meu paladar, mas eu sou atraída pelo olhar. E vou comentar outra coisa, agora puxando o traçado também, né, que aquela vez que eu fiz o momento lá com você, era um curso, né, de iniciantes, né, a gente fica tão orgulhoso quando a gente faz um negócio gostoso também, né. Eu gosto muito do sabor das coisas, eu gosto do processo das comidas, fui aprendendo bastante, porque às vezes a gente tem mania de colocar demais o que a gente gosta, né, mas não é assim que funciona, né. E aí, tudo tem equilíbrio, né, tudo tem equilíbrio. Mas, assim, esse negócio da gente, eu adoro fazer, de cozinhar, e é uma forma de entregar afeto, e fica registrado, não só pro meu cliente, nos bufês, etc e tal, e eu adoro ensinar também. E aí, você vê que o que você passou, mesmo difícil, viu, Fábio? O Fábio vai estar lá amanhã. Eu vou fazer um vídeo ensinando o nhoque. Eu quero com três ingredientes no máximo. Aliás, a Andrea... Eu só quero aprender com três, receitas com três ingredientes. Aliás, a Floretinha, a semana passada causou inveja nas outras cinturetes, justamente no dia que eu não vim, ela traz um prato, assim, um prato não, era um mimo. Doce, e aí, agora, tá vendo isso aí no grupo. Semana que vem, uma janta, né, e a Andrea, lembra? Ah, agora eu esqueci ainda. Semana que vem, uma janta, uma janta. Vai, gente, tá certo, já, mas eu sempre tenho que definir aí o dia. Eu tenho que ver com presunto lá, né, se vai tá bem. Tu vai levar presunto, amiga? Meu marido é o presunto, amiga. É coitado. Ah, e tu não tá sabendo? É o meu dele, é o presunto? Não, amiga, é aquele que você se dentou, tá lá com a perna imóvel. Daí, eu pediamos carinhosamente e dei presunto. Tu presuntinho quando eu tô de bom humor. Mas, assim, é interessante, né, eu vejo muitas pessoas, assim, quando tem alguma festa, tipo casamento, ou 15 anos, que elas vão e fotografam e filmam o buffet, justamente por causa dessa harmonia, né. Eu vejo como uma alquimia. Eu, depois que comecei a cuidar um pouquinho mais da minha saúde, eu preparando os meus pratos, que são muito simples, mas comendo coisa mais natural, que me faça bem, sem gordura, sem fritura, de um modo geral, tu vê, assim, aqui é uma alquimia, tu te entrega, tu coloca sentimento. E aí, tu saber que tu tá ali, preparando um prato pra alguém e tu tá desejando bem, quem é que não vai gostar? Então, é todo um contexto, né, Aurélia? Essa questão da, por exemplo, em buffet, né, o que que dá a diferença de tu ter um cliente que te recontrata, e recontrata, e recontrata, que é fidelizado. Quando a gente vai fazer o primeiro contato, principalmente, assim, com o cliente que não conhece, eu procuro sempre conhecer um pouco da história. Quem ele é, o que que ele gosta, por que que ele não gosta, quais as preferências, e pra que que é aquela comida que a gente vai servir, pra quem que é. Ah, é uma batizada, é uma formatura, é isso e aquilo. O que que essa pessoa gosta, porque não adianta, eu quero que a gastronomia faça parte de verdade do momento daquela pessoa. que ela, porque as pessoas se preocupam com o que vão oferecer pro seu convidado. É um carinho. Então, a gente não pode ser só ali, ah, eu vou largar lá, um filé, mesmo que tu bote comidas nobres, se é mal feito e ela não faz parte do que aquele cliente gosta, ela não impacta. É, e como é legal a gente, quando vai provar alguma coisa, porque primeiro fica na língua, né, fica na primeira sensação que a gente tem ali, do paladar. Mas quando a gente fecha os olhos e remete a uma memória, a gente faz... Hum, isso lembra tal coisa. Ah, já. Vocês já comeram assim? Quando as coisas tocam no nosso sentimental, a gente tem o hábito de fechar os olhos, porque remete a alguma memória afetiva do passado. Não, e ela trabalhou assim, a gastronomia trabalha os cinco sentidos, né, Cris? Exatamente. A visão, quando o quê? Come com o olho, o paladar, né, o alfato. Tu não vai comer uma coisa que tem cheiro com ele, né? Tu escutava lá batendo, tacataca, tacataca, tacataca. E aí, quando tu morde, né, e o tato, tudo não tem, ela é sensacional, assim, é uma arte. Tô pensando em comida. Tô pensando no que a Andréia trouxe semana passada, e naquele dia eu não vim... Viu, viu, não pode faltar. Tu não pode faltar, amiga, ó. Eu acho que é o primeiro que eu gravo contigo, né, Andréia? Viu, ó, e não trouxe nada hoje. Brincadeira. Em plena sexta-feira, só. É, viu, podia ter um peixinho. Mas assim, ó, eu acho que... O estúdio pura peixe frito aqui, na família, o pessoal lá na família. Gurias, pra ver como a simplicidade, ela não tem a ver, tipo, com a questão do capricho, né? Eu acho que as pessoas, inclusive, quando são simples, quando tem poucos recursos, parece que elas incrementam daí, né, no capricho. A minha mãe, eu lembro, nas sextas-feiras santas, a gente não tinha condições de comprar peixe, né, porque o peixe geralmente é caro. O salmão, sei lá, bacalhau. Então, eu nunca na vida tinha comida, eu comi na fase adulta. E a mãe preparava uma pizza de sardinha, gurias, que vocês não têm no céu. Ah, mas a pizza de sardinha é uma delícia. Aquela com massa alta. E até hoje, aí ontem eu fui na casa dos meus pais e eu disse, mãe, que a gente vai almoçar a sexta, sabe o que ela fez? Ela abriu o armário e tirou... Ela tinha, sem mentira nenhuma, assim, uma latinha de sardinha e uma de atum. E ela disse, ai, que bom que eu tenho. E aí me veio na memória, digo, pra ver, né, quando a pessoa... É simples, mas não deixa o capricho, porque daí ela vai lá, ela decora, ela faz rosas com a casquinha do tomate. Não, e a sexta-feira santa sempre, na minha família, por exemplo, tinha que ter uma preparação antes. Por quê? Tinha que ter uma pescaria. Porque aí a pessoa, ou a família, principalmente os homens, né, no caso, mas a gente adorava quando criança também ir pescar e guardar o peixe pra sexta-feira santa. E aí, bom, eu acho que é o dia do ano que eu mais como, é na sexta-feira santa. Justamente quando o jejum e a abstinência. Não, é o dia que eu mais como no ano. Eu também, Miss Baldo. Porque eu amo o peixe frito, aquele com a casquinha, assim, o peixe assado. E na minha família, nunca só de um jeito. É frito, é assado. É o bolinho, é o... Todas as opções, nunca é só um. Com certeza já... Todos os gostos. Já pequei. Quando eu gosto de tudo, né, eu tenho que acabar comendo, né. É, não pode fazer desafio, né. Eu gosto de comer, mas eu não gosto de fazer, né, né. Eu não gosto de fazer. É, né, é. Ai, eu gosto. O Fernando tá dizendo aqui que pra nós é o miojo mesmo e que a gente acha de bom tamanho. É, mas se eu tivesse, assim, a opção de escolher o que eu gostaria de comer, assim, de peixe, no final de semana, agora, na sexta-feira, eu adoraria o salmão. O salmão, ele é assim... Ai, eu adoro o salmão. Ai, eu adoro. De qualquer jeito, né, se tu fizer assim... Eu lembro que uma vez eu fiz uma receita de improviso, Brisa, exatamente. Eu fiz uma receita de improviso e nem sabia que tinha que tirar aquela pele. Eu disse, sabe que linda? Ficou crocante. E eu comi aquela pele também, que é... Eu comi, e aí coloquei... Na época eu podia, coloquei uns aspargos, umas coisas, umas pimentinhas, aquelas... Alcaparras. Alcaparras também. Sim, mas é que tava na promoção ali, aí eu fiz tudo. Eu podia, tava na promoção. Tava na promoção e eu podia, e eu comprei tudo pequenininho, assim, e coloquei umas batatinhas pra fazer batata salteia, né, porque daí tu incrementa, tu não coloca... Sal e salmão. Não, tá, né? Um quilo de salmão, tu coloca 200 gramas de salmão, e que lutem na hora da partilha. Mas é todo o contexto, né, daí tu prepara aquilo, olha, o salmão tem o seu valor. Eu tô com desejo de fazer, vou tentar. Mas eu dou uma sardinha de novo. Eu vou tentar fazer, amiga, a coisa que viaja na minha cabeça, tá? Catar um salmão em algum lugar, só que eu acho que aqui não tem fresco, mas aí tu deixa de congelar na geladeira, é isso? É. Cortar em cubos, botar um azeite de oliva, um sal, uma cebolinha, temperar com shoyu, e ó, vocês me aguardam que eu vou tentar fazer. Mas tem retalhos de... Por isso, eu descobri que vendem retalhos de salmão, quando os meus filhos descobriram autodidata... Autodidaticamente... Fazer sushi. Fazer sushi, eles falaram assim, mamãe, a gente precisa comprar salmão. Eu disse, tô louco, cara, salmão, vou comprar? Que isso, cara? Não, salmão não. Aí ele falou assim, mas aqui eles mostram que existem, tipo, 200 gramas de retalho de salmão. E aí, realmente, tem supermercados, tem vários supermercados que vendem retalho de salmão. Mas que eu vou gostar de umas quatro peixes aqui, que eu não vou gostar de comer aqui. Tu vai onde tem, assim, os peixes, né, os frutos do mar, e tem, assim, ó, caixinhas que vendem só os retalhos de salmão. E aí, com essa dica, pra fazer sushi, né, gurias? E sobram. Isso, tem as regrasas. Eu ia chamar de rebite do salmão. O rebite é ótimo. O rabitio do salmão, o rabitio. Vamos seguir a conversa, mas acabar o programa. Vamos fazer jejum, vamos fazer jejum, ninguém comer nada. Vamos seguir a conversa por aqui, agradecendo a sua companhia nesta Sexta Santa, desejando a todos um ótimo sábado de aleluia, um domingo de Páscoa, maravilhoso e família, e voltaremos na segunda. Beijo grande! Beijo! 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 Jogo de Cintura